E aí Bom, galera, bem-vindo a mais um vídeo, né? Estamos aqui, mais uma venação de pets pra vocês Estou aqui com o FTS criado pelo Clayson Oliveira 2016, cara O FTS Gamer 1717 Tá aí o Bomba Pet, assim, meio parrinha, assim, cara Entrado, assim, parecendo aqueles Bomba Pet Bem antigo mesmo, cara Mas tá aqui, bem bacana, ele pediu pra me trazer Eu já trouxe outros pets e mods dele aqui no canal E vocês gostaram bastante E eu tô trazendo de novo esse Bomba Pet aqui Beleza, vamos aqui em dados personalizados Vamos dar uma olhada aqui pra vocês Tem a Liga Inglesa Caraca, mano Olha pra você ver as logos das Ligas, cara Ele colocou, foi a bandeira de cada nacionalidade da Liga, né, velho? Tá aí, ó, achei bem bacana Liga Inglesa E Liga Inglesa B Francesa, Alemã, Italiana, Espanhola Portuguesa, Mexicana, Brasileira e Chinesa Aqui, depois tem o resto da Europa Copa São Paulo Júnior Libertadores e Nações Asiáticas Eu vou dar uma olhada aqui Libertadores Tem esse aqui, o Colocolo Emelec, Bolívar, Atlético Nacional Universidade de Chile E aqui na Copa São Paulo Júnior Tem o Corinthians O Flamengo e o Palmeiras, cara Já que também no resto da Europa Quem tem, velho? Tem um time aqui que tem um nome complicadíssimo Tem um Ajax, Celtic Aqueles mesmo lá, cara Aqueles mesmo lá Mas só tá faltando o Porto, velho Ele tirou o Porto pra colocar outro, cara Quem ele colocou aqui, hein, velho? Deve ter sido o CSK de Moscou Se não foi o CSK de Moscou Foi o Liege Se não foi o Liege Não sei qual foi, cara Mas ele tirou o Porto Porque o Porto sempre ficava aqui Na Liga Chinesa tá aqui Eu não vou nem falar os nomes não Mas tá aí, ó Bendigo e João Sei lá Ah, cara Não vou nem complicar Nossa, sei que esse time aqui, ó Ti-Juan-Jin-Juan Eu só sei que Luiz Fabiano Acho que joga nele Sei lá, cara E tem esse aqui, ó Guanzu Guanzu Evergrande Esse eu sei falar um pouquinho, cara Eu acho que eu sei, mano Mas vamos continuar aqui Estão no Brasileirão 2016 Olha pra vocês verem, velho Eu vou mostrar aqui Talvez os times todos do Brasileirão Por conta de que um dos inscritos aí Mandou ir tomar naquele lugar Me xingou tudo E por que eu não tava mostrando os times aí, cara Beleza, cara Vou mostrar aqui Mas os comentários aí, galera Que alguém comenta xingando, cara Eu sou de boa, velho Eu respeito aí Eu respondo Eu falo assim Cara, tem respeito, mano Mas os cara Não sei, cara Os cara Não posso fazer nada, cara Eu respeito todo mundo Eu nunca, ó Liguei, eu xinguei ninguém Mas tá aí, ó O Galo O Galo tá aqui certinho Tem também o Atlético Paranaense Tá aqui certinho também Joansen Lucas Fernandes É um ataque Tem o Botafogo Fogão Tá aí Sassá Camilo Victor Luiz A Chapecoense também Tá aqui A Chape... A Chape... Chape... Terror Eu acho que é esse nome, velho Tá aí o Corinthians aqui O Corinthians Tá aí o Luca Danilo Williams Curitiba tá aqui Aí o Kleber Gladiador Casinha Amaral Tá aí o Coxa Tá aqui o Cruzeirão, velho Meu time aí Perdeu pro Flamengo Muita gente me zoou aí Mas não importa, cara Jogo é jogado Acho que foi roubado Daquele jogo lá Não importa Foi roubado pra mim Brasileirão é uma farsa Pra quem não sabe Tá aí o Figueirense Tá aqui também O time do Figueira Com Rafael Moura E Jefferson Tem o Flamengo aqui também Que ganhou do meu Cruzeiro Tem o Emerson Seik Diego Março Araújo Alan Patrick Tá ali O Envali Coela Parece Coela Sei lá como é que é o nome Tá aí o Fluminense O Fluzão Tem o Matheus Manheiro Oswaldo Elton Silva Gustavo Scarpa E tá aqui também O Grêmio, velho O Negeba Luan Amiro Talica E também Lincoln Everton E Maicon Tem também o Internacional Aqui O Inter aí Tá aí o Rodrigo Nicolau Seixas Valdívia Pocopica Tá aí Fabinho Paulão Hernando No time do Palmeiras Aqui também tem Mina Alexandro Lucas Barrio Tietê Aroca Eric Rafael Marques Se não me engano Tem aqui também Na Ponte Preta Tem o Nino Paraíba Tem aí também O William Poque Po Pochicat Eu acho que é esse Cara Pochicat Que não é esse Cara Tem aí também O Santa Cruz Com Grafite Pisando É Cara Matias Pisando Taino Santa Cruz Mano Se foi ele mesmo Moria Evandro Everaldo Cara O Keno Jadson Também Tem aqui no time do Santos Aí ó Ricardo Oliveira Paulinho Lucas Lima Thiago Maia Valência Vitor Bueno E aqui no time do São Paulo Tem o Gilberto Chaves Cueva Bruno Lian Cobreno Auro Bufarino Lugano E outros jogadores Aí no Esporte Recife Também tem o Duval Durval Magrão René Richel Serginho Gabriel Xavier Viníciar Luiz Ruiz E Apodi Cara Apodi Foi pro Esporte Velho Cê tá louco E aqui no time do Vitória Tem o Jorge Wagner Kiesa Zelove Alipidio William Farias Amaral Diego Rena Tá aí ó Mostra aí Tão satisfeito agora Tá aqui na Liga Mexicana Tem esses clubes aí Como América Clube Tijuana Monarcas Leão Moti Re Poemblas E outros aí Na Liga Portuguesa Mano Será que eu falo Liga Portuguesa Quando eu fui falar o nome das ligas Cara Se eu tiver errado Me desculpem aí Ah cara Por isso que eu tirou o Porto lá Porque o Porto está aqui na Liga Portuguesa Tá aí ó mano Porto Boa Vista Acadêmico Arouca Bela Nessense Benfica Gil Vicente E outros clubes aí De Portugal Na Liga Espanhola Também está aqui Também alguns jogadores Tá aqui o time do Barcelona Real Madrid Valencia Sporting Deixa eu dar nada aqui no vídeo real Mano Vídeo real Cadê? 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 Colômbio na Atalanta Em pole Juventus Osnazio Palermo E Pescara Deixa eu dar uma olhada aqui E também Korn Mainz RB Lentz Monchengabak Nesse atual momento Está jogando contra o Barcelona Aqui em casa Que eu estou assistindo aqui agora A televisão só está no mudo Beleza Tem aqui a Liga Francesa Opa Caraca Não foi Tá aqui a Liga Francesa Comet Mônaco Montepilé Lille Caim Bordeaux Bacia Angels E também o Ajax O Ajax mudou de logo Ficou bacana essa logo do Ajax Tem também o PSG E o site Antienner Aqui também na Liga Inglesa B Vamos dar uma olhada aqui Nessa Liga Inglesa B Está aí bem top também Leeds United Mewi Newcastle Também o Wimpswich Parece Wimpswich Eu acho que é esse nome Blackburn Rovers Blackbow E o Birmingham City Aston Villa também Bradford Derby E também o Nortingham Flores Também tem o Clans Park Rangers E o Red E o Narsity Também ali também Beleza Aqui na Liga Inglesa A primeira aqui é a A Né cara Está aí O Everton Arsenal Banner Boots Burland E também o Chelsea Liverpool Crystal Palace E Manusia City Merceryter Mid-Engle Bros Alvord Cara que nome complicado Cara Mid-Le-Blo Eu acho que é isso Soften E também Stock City Sunderland Seu City Tottenham Norte Váton Banner Banner Beleza Então vamos para aquela Gameplay que eu jogo Sempre rápido Dessa vez eu vou pegar Um time da onde Cara Eu vou pegar Time de Portugal Para os meus amigos De Portugal Que me assistem aí Cara Muita gente pede aí Salva Portugal Eu nem acredito não Por quê? Porque nós também falamos Português Vocês falam português Também né cara Eu falei assim Esse cara deve estar mentindo Cara Mas vamos lá então Porto vs Porto não Porto vs Porto não Vamos colocar Porto vs Esporting Lisboa Vamos lá então, tá aí o uniforme, bem atualizado Tá aí o Elias, o Corinthians tá jogando Ele tem o Petrovic também Bruno César Oliveira, Everton Paulista Jefferson e Beto Tá aí, ó, casa do Avendon Eu acho que é isso, hein, Dovid Mano, olha isso aí, ó, vivo, agora é vivo Somos todos iguais Brasil, tá aí o estádio, bem bacana e super moda Caraca, velho, muito bacana Vamos dar um adiantamento aqui então Pra vocês dão uma olhada aí Olha os controles, cara, da Sport TV Estadual É clássico, mano Olha aí, bem foda mesmo, Valéria na frente aí Olha aqui o André, o André, eu já falei André Gomes Cara, não é André Gomes Tocar aqui na frente, eu quero pelo menos arcar um gol nesse Pet, cara Todas as vezes eu jogo gameplay e não faço nem um gol, velho Tá aí, olha o passe Pra Evandro, na frente Saiu na frente da marcação, sai o goleiro, tentou o chute direto Meu Deus do céu, velho Que que é isso, Evandro? 0% de finalização, cara Vamos dar um replay pra mostrar pra vocês como é que está aqui Olha pra você ver as tatuagens chuteiras, cara Dá pra fazer até um wallpaper aqui, velho O wallpaper, pra quem não sabe, é tipo um papel de parede, velho Olha, você dá uma pausada aqui, cara E pega bem na hora que ele for tocar na bola, mano Dá um print aqui, cara Fica muito massa e faz o papel de parede bem foda Então os jogadores do Porto E também os jogadores do Sporting Lisboa Esse aqui deve ser Elias, cara É o Bruno César, cara Cadê o Elias? Ex-Corinthians, cara Ex-Corinthians, cadê o Elias? Tá aqui, ó Bem moreninho também, não é Elias? O FTS branco aí, que alguns pets aí, né No início de quando o FTS começou a ser mod É, o povo fazia os carinhas que eram negros, branco Aí o povo ficava suave Falava, você vai, que desgrama Eu vou baixar um pet pra jogar com o Ronaldinho Sendo que ele é branco Então é isso aí, galera Se vocês gostaram, deixa bastante like nesse vídeo aí É nóis Valeu pra quem tá deixando o like Pra quem tá se inscrevendo no canal Continue e compartilha Pra quem está jogando FTS também aí Que é seu amigo, beleza? Então é isso aí, até a próxima Tchau e fui! Tchau e fui!